No início da noite deste domingo, um policial aposentado, armado com uma pistola, efetuou vários disparos para cima. Toda essa situação aconteceu na rua Goiás, ao lado de um bar, próximo ao Banco do Brasil. Várias viaturas da polícia militar foram enviadas aqui para o local. O suspeito estava em uma caminhonete e foi abordado ainda, cortando a pistola que foi usada para os disparos. Ao lado do veículo, havia várias cápsulas deflagradas. O suspeito resistiu à prisão e precisou ser algemado e colocado dentro do camburão da viatura. Em seguida, encaminhado ao NISP, para que fossem tomadas as providências cabíveis.